Tobi, até que ponto esse ponto conquistado pelo esporte fora de casa, você ratifica exatamente aquilo que você disse, vai ser o ponto da classificação? Com certeza, acho que pelas circunstâncias do jogo, pela dificuldade que nós estávamos vivendo, três derrotas consecutivas, eu acho que esse empate, com certeza, com toda convicção, eu acredito que é o ponto da classificação. Tobi, contra a Ponte Preta, você completou o centésimo jogo pelo esporte, o que você falasse desse momento seu no Esporte Recife? Olha, graças a Deus, desde quando eu cheguei aqui, dia 15 de janeiro de 2010, na qual eu não era conhecido aqui em Recife, o pessoal não sabia do meu trabalho e vim desenvolvendo, trabalhando bastante, e hoje vocês já podem me conhecer um pouco, é gratificante, é uma marca muito importante para mim, é a segunda vez que eu consigo isso no clube, eu consegui isso no São Caetano, fazer mais de 100 jogos, e no esporte é diferente, porque aqui é um clube grande, não que lá não seja, mas não tem a mesma proporção que é o esporte de torcida, de estádio, de imprensa, de todos os fatores, então é gratificante, eu espero aí prolongar mais e mais tempo essa marca. Tobi, me fala do Bragantino, um time que faz muitos gols de cabeça, inclusive a gente até comentava aqui hoje cedo, que o Lincoln passou aqui no esporte, não teve chance e está aí fazendo gol no Bragantino. É verdade, eu moro em Bragança particularmente, conheço muito bem o treinador, faz alguns anos que eu jogo contra ele, desde o M5, é uma equipe que sempre teve no mínimo 5 jogadores bem altos, um rápido, os laterais rápidos para botar a bola para o atacante, então é um jogo muito difícil, como você falou, o Lincoln está vindo muito bem na competição, tem bastante gols, os zagueiros fazem gol bom para a área, então é um jogo de muita atenção aqui na ilha. Eu lembro bem, no ano que o Esporte subiu na Copa do Brasil, o Bala falou que o gol contra o Corinthians tinha sido o gol do título, e que ele ouviu isso de Deus, tinha falado com Deus. Você tem tanta convicção, tem falado com quem para ter certeza que foi o gol da subida? Não, acho que, claro que cada um de nós temos a nossa comunhão com Deus, aqueles que acreditam, mas isso aí foi de mim mesmo, foi direto do meu coração, eu senti isso pela dificuldade que nós estávamos vivendo, e pelo decorrer da partida, você vê que a Ponte Preta no final do jogo, eles tiveram chance até de ganhar, e o Magrão fez algumas defesas, outra foi na trave, não entrou, outra nós conseguimos tirar, então eu falei isso, porque foi uma coisa que veio do meu coração. Repercutiu de alguma maneira no grupo essa tua declaração, com o PC ou com os colegas? Não, acho que todos sabem daquilo que nós estamos apresentando, e para nós está sendo muito mais difícil a cada jogo, então todos nós acreditamos que nós vamos chegar no nosso objetivo, pelas circunstâncias, pela dificuldade de entrar somente duas vezes nesse G4, e somente caminhar perto, e não conseguir dar uma sequência, então aquele ponto ali foi o ponto da nossa ascensão. Maílson, há pouco tempo foi perguntado a respeito dessa sequência de cinco jogos aqui no Recife, tem quatro aqui exatamente no Recife, na capital, e um em Paulista, que é a região metropolitana, até que ponto esses cinco jogos aqui no Recife podem ser benéficos para vocês? Olha, em todos os sentidos, porque nós já vínhamos conversando com a comissão técnica, jogadores, só que infelizmente nós não alcançamos o objetivo fora, que foram aqueles dois jogos fora, que o nosso prognóstico era de vencer, porque nós sabíamos que nós íamos ter cinco jogos em Recife, que ia ser um divisor de águas para a gente, só que a gente esperava estar em outra colocação, ainda não estamos, esses cinco jogos não tem viagem, não tem aquele desgaste que realmente é muito complicado, e quem foi lá em Criciúma sabe que é muito difícil pela viagem, e agora cinco jogos no Recife, na qual nós temos três em casa e dois fora, dentro do nosso estado, com o apoio da nossa torcida, com tudo o que está sendo feito da parte da diretoria e comissão técnico, nós acreditamos muito para essa arrancada nesses cinco jogos. Então, e ainda sobre a sua declaração, aquilo foi uma forma de se automotivar e motivar também o grupo, ou algo que você de fato sentiu? Não, aquilo foi algo que eu senti realmente no meu coração, não foi para fazer média para ninguém, motivar o grupo, até porque eu não falei isso no vestiário, não falei para ninguém, eu somente falei naquela hora da entrevista, foi um desabafo que veio dentro do meu coração, com tudo aquilo que nós estamos vivendo, já deixamos escapar o ano passado, e esse ano isso não pode acontecer de novo. Agora, se isso se confirmar de fato, vai ter um monte de gente se perguntando os números da bateria depois. Ah, sim, não, mas isso aí não creio que eu vou acertar não, porque eu nem jogo, mas isso vai se confirmar, eu acredito muito que vai se confirmar, porque nós estamos trabalhando muito sério e muito certo, e eu creio que no momento oportuno nós vamos chegar e não sair mais. Ô, Tobi, como é que se faz um jogo como o do Vitória, depois um jogo como o do São Caetano, e o jogo com a ponte preta cometendo falhas, mas tendo aquela personalidade também no fundo? Essa instabilidade, te dá essa certeza de que esses cinco jogos o esporte vai conseguir arrancar na Nova Liga? Me dá essa certeza, como você precisou ver, nós oscilamos muito, entramos no G4 com a vitória maravilhosa de 4x0, entramos no objetivo, que era no G4, não sair mais, aí você vê que nós fomos fora, tivemos aqueles dois jogos ruins, particularmente no primeiro tempo, na minha opinião, foi muito fraco contra o Criciúma, contra o ABC também, e aquele jogo horrível contra o São Caetano, na qual todos os jogadores, com exceção ali do Hamilton e do Magrão, na minha opinião, que foram melhores em campo, então foi muito difícil, sabe? E é por isso que eu acredito na força do grupo, aqueles que têm entrado, têm dado o ponto do recado, e é por isso que eu acredito ainda, porque teve essa oscilação, na qual muitas pessoas não acreditavam mais no nosso trabalho, mas nós, jogadores que estamos trabalhando dia a dia, a gente acredita, e eu creio que nós vamos chegar. Obrigado. Obrigado.